PPP 21, Maísa torce pela eliminação de Rodolfo após o post sobre aborto. Nesta segunda-feira, Maísa soltou as redes sociais para se posicionar sobre um tweet antigo de Rodolfo, que está no paredão do PPP 21. O sertanejo fez um comentário em 2010 sobre aborto e acabou citando a apresentadora de forma ofensiva. Depois de perceber a repercussão da publicação do cantor, Maísa se pronunciou. Embora eu ache que esse tweet tenha sido completamente maduro, pesado e maldoso para um adulto sobre uma criança de 8 anos, levando em consideração que eu tenho família e que engravidaram o sonho da minha mãe. Ela teve complicações no passado e ouviu que não poderia nunca engravidar. Eu prefiro acreditar que Rodolfo mudou o seu conceito sobre mim e que respeita a mulher de 18 anos que eu sou", declarou ela. Maísa pediu para que as pessoas não façam discurso de ódio contra o cantor, mas não negou que torce pela saída dele no PPP 21. Visto que eu gostava de todo mundo que estava no paredão, agora eu tenho um motivinho para torcer contra ele, né? Jesus, esperando Rodolfo sair para um dia me conhecer pessoalmente e pedir desculpas, completou a Maísa. Outra polêmica que o cantor sertanejo Rodolfo se meteu foi em relação a ele confessar que era bolsominion, dizendo num vídeo que o voto era secreto, mas confessou que ele desejava voltar no Bolsonaro e querer ele como presidente. Outro vídeo polêmico que veio à tona foi em relação, ele referiu os gays como criaturas, que das criaturas que mais me dão risada é a criatura gay. Mas podemos dizer que o Rodolfo está sendo um dos preferidos da casa e possivelmente vai ser muito difícil arriscar esse paredão triplo que vamos ter, já que os agrobós dessa edição tem ganhado muito favoritismo nas redes sociais com muita exclusividade do Twitter.